Privatização de presídios. Parece que isso está em alta no Brasil, hein, cara? Quem diria? É o plantão do meteoro. E é com o Davi Decache que vem aqui ensinar os meandros da economia brasileira pra gente. Presídio privatizado. Não é uma ideia nova, mas parece que a gente tem informações recentes sugerindo que algumas iniciativas nessa linha estão vingando, Davi? Exatamente, Álvaro. Isso não é uma novidade do Brasil, tá? A gente já tem presídios privatizados, Betim, enfim. Qual é a novidade agora, Álvaro? Nem tão novidade assim. O governo federal, lá atrás, no governo Temer, criou um negócio chamado de PPI. É um programa de parceria de investimentos com o setor privado. Esse PPI, ele veio pra substituir o PAC naquela época. Porque o Temer falava o seguinte, olha, não tem que ter PAC, negócio de investimento público. Agora a gente tem que ter investimento privado. Tem que entregar pra iniciativa privada e ganhar uma graninha com esses negócios aí. Bom, aí ele cria esse negócio do PPI, que é uma articulação de vários estímulos e incentivos pro setor privado assumir o que deveria ser público. Saúde, educação, infraestrutura, tudo isso, né? Bom, e aí eles colocam o BNDES pra construir editais, financiar diretamente ou ajudar na captação de financiamento pra essas empresas comprarem ou criarem serviços que deveriam ser públicos, creches, hospitais, presídios, esse tipo de coisa. E nessa lógica de estímulo, a desestatização, que é o nome que o governo usa, que o BNDES usa desde 2016, nessa lógica de desestatização dos serviços públicos e do processo de investimentos em infraestrutura, nós tivemos uma surpresa desagradável, Álvaro. Muita gente esperava o seguinte, pô, agora vamos conseguir reverter esse processo de desestatização, né? Pô, ninguém cogitava, inclusive, desestatização de presídios, aí nem passava pela cabeça de ninguém. Só que não, cara. Teve secretário do governo agora fazendo uma crítica aos governos anteriores no processo de PPI, nesse processo de desestatização, mas não foi uma crítica porque eles estavam desestatizando, mas sim de que eles eram incompetentes pra fazer o processo de desestatização. E aí eu vou mostrar pra vocês isso, tá? Os caras basicamente falaram, pô, a gente tem que criar instrumentos novos porque essas desestatizações não estão escalando no Brasil. No âmbito do PPI, nesse modelo de várias iniciativas organizadas centralmente pelo governo, porque capitalista gosta de Estado grande pra dar grana pra eles, tá? Gosta de Estado mínimo pra povo. O Bolsonaro conseguiu privatizar um presídio. Queria muito, queria muito, mas o âmbito do PPI não conseguiu, então tinha muitas falhas. Aí o atual governo começou a corrigir as falhas, em vez de revogar os decretos antigos, entre aspas, estar aperfeiçoando do ponto de vista das empresas interessadas, o modelo. Quer ver uma coisa que eles fizeram? Tem um negócio que se chama de debêntures incentivadas. Basicamente é o seguinte, a empresa quer construir um presídio PPP lá no Rio Grande do Sul com o Eduardo Leite. Construiu, tá? Um presídio gerido pela iniciativa privada. Aí ela vai tentar pegar uma grana com um ricaço qualquer pra ajudar na construção. Ela chega e emite uma debênture e fala assim, ó, me dá 100 reais aqui, que depois eu vou te entregar 110. Beleza, Álvaro? O que que acontece? Esse cara, ele vai ganhar uma renda de 10 reais aí, porque ele ajudou a financiar a privatização de um presídio, tá? E essa renda, o governo colocou com a possibilidade de isenção de imposto de renda no Brasil. Ou seja, a renda pra rico que ia ajudar a privatizar presídio, isso foi o decreto 11498 do governo Lula atual, essa renda fica isenta de imposto de renda, tá? Todo mundo debate muita coisa dos lucros e dividendos, Álvaro, pra você entender. Ah, mas o Brasil é o único país do mundo que não tributa lucros e dividendos junto com a Estônia. E lucros e dividendos é um absurdo. O que que é isso? Ah, o cara comprou a ação da Petrobras e ele vai receber uma renda por conta disso. Vai receber lucros e dividendos por conta disso. Beleza. Aí quando ele recebe essa renda, o Brasil é o único país do mundo, ele não paga imposto de renda. Porque teoricamente ele tá ajudando as empresas, tá ajudando o país, tá? Rico, muito bonzinho, no trabalho. Ele fica em casa ajudando os outros. Ganhando dinheiro sem imposto de renda, o professor tem que pagar 27,5. Bom, aí agora a gente criou isso pra quem ajuda a privatizar presídio, escola e hospital. É pior. É uma aberração. É uma aberração. Esse instrumento existe, é pra infraestrutura, portos, estradas, esse tipo de coisa. E o governo atual estendeu pra presídio. Então é uma aberração total. E aí nós temos um texto aqui de opinião da Folha. É claro que a Folha talvez não... Improvável que a Folha tenha a mesma opinião. Vou botar aqui pra vocês. Olha só o tom do texto. O risco da privatização dos presídios e da reescravização. É um texto do João Marcos. Ele é um desembargador que dedicou boa parte da vida a lutar pelos direitos, básicos da população carcerária em um país que usa o encarceramento em massa como uma espécie de escravidão moderna, né? Uma violência, um racismo incrível. E agora isso vai ser muito aprofundado. Por quê? Se a gente olha o modelo de privatização dos Estados Unidos, o que acontece na sequência, né? Se no Brasil já é horrível o que tá rolando, imagina quando uma empresa, ela ganha por 250 reais por dia, mais ou menos, por cada pessoa que estiver aprisionada por ela. Imagina, Alva. Qual é a ideia dessa empresa? Ela tem que expandir, né? Os clientes têm que botar mais gente pra dentro. Pô, então é um absurdo total, porque isso vai aumentar o encarceramento em massa no Brasil. É o modelo americano, que é um desastre. O maior especialista nisso, quem é aqui no Brasil? Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Silvio Almeida também já criticou, tá, Álvaro? Ele, vou abrir aqui o site da Agência Brasil, que fala o seguinte, que o Ministério estuda excluir penitenciários, parcerias públicas e privadas, porque o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, e, inclusive, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania prepara uma nota técnica contrária à presença dos presídios na lista de setores, que recebe incentivos fiscais e financeiros do governo federal para contratos desse tipo, tá? Da mesma forma, Álvaro, uma... quase 90 entidades, incluindo vários núcleos de defensorias públicas estaduais, Defensoria Pública de São Paulo e etc., Pastoral, elas escrevem uma nota pedindo para o governo parar com isso, que esse é um modelo horroroso, horroroso, Álvaro, horroroso. Então, é intolerável, esse modelo é um modelo racista. E aí, Álvaro, eu finalizo mostrando o seguinte, deveria... uma pessoa que defende isso deveria ter muita vergonha, né, de fazer, né? Mas não. Então, olha aqui o que o secretário desse tal de PPI, que é uma estrutura dentro do governo federal, nomeado pelo presidente da república, diz sobre o primeiro presídio privatizado lá no Rio Grande do Sul pelo Eduardo Leite, que muita gente vai falar, não, Davi, isso daí foi o presídio privatizado pelo Eduardo Leite, o governo federal não tem nada a ver. Tem porque ele cria os incentivos para isso acontecer, para as empresas se interessarem em participar da operação. Aí, vamos lá, ó, site oficial do governo, tá, pessoal? Rio Grande do Sul realiza leilão para a construção do novo presídio de Erestim, tá, um presídio com parceria público-privada, não só para a construção, mas para a gestão. Aqui, a empresa Soluções e Serviços Tercializados apresentou uma proposta de R$ 233,00 da vaga tia, perfeito? É isso que ela ganha, então ela tem que aumentar o lucro, ela tem que encarcerar mais. Aqui, eles vão explicando a lógica, mas vamos para o que interessa. Para o secretário atjunto de Infraestrutura Social e Urbana do PPI, Manuel Renato Machado Filho, é um secretário do governo Lula, tá bom? Isso daqui é um cargo nomeado, enfim, de confiança, no caso, né? O Brasil está diante de uma solução pioneira e inovadora na gestão da segurança pública no país. O cara ainda é um ignorante, né? Porra, o cara está fazendo ctrl-c, ctrl-v do modelo americano e acha que está inovando em privatizar presídios, mas tudo bem. Aí ele fala, este projeto foi construído por muitas mãos, todas elas com o único objetivo, transformar o modelo prisional em um objeto eficiente, trazendo melhorias na gestão, infraestrutura e, sobretudo, na oferta de espaços de educação e trabalho, né? Imagina o trabalho dentro do presídio, né? Sem direito nenhum, com certeza, daqui a pouco a direita está falando aqui que o cara tem que ser escravizado dentro do presídio para pagar a sua própria prisão. E possibilitar a reintegração do preso. Estamos unindo tecnologia, inovação, cuidado com o ser humano. É uma receita de sucesso que já tem dado bons resultados no Brasil. Aí depois vem uma superintendente do BNDES, um banco que está na mão do governo federal agora, então não tem desculpa para isso acontecer, e ressalta a importância das políticas para a segurança. Destacando que o modelo é inovador e ainda está no estágio inicial de superar resistências através do diálogo e da transparência. A escassez de infraestrutura na prestação de serviços não é exclusiva desse setor, e é por isso que as PPPs desempenham um papel muito importante. Essa dinâmica está moldando a transformação do nosso país e deve ser cada vez mais difuntida, afirmou. Isso daqui é o projeto do Temer, que não avançou. E agora está avançando, porque eles corrigiram. E aí, duas pessoas que são totalmente ignorantes no debate da segurança pública, nunca leram nada na vida, porque tanto é que eles acham essa merda inovadora, os caras chegam e falam que vai ser um modelo que vai ser nacionalizado por eles, com incentivo financeiro, bancando iniciativa privada para fazer isso. Então é uma vergonha a gente bancar Eduardo Leite na privatização de presídios. Não pode, é errado. É muito errado. E aí, para finalizar, ontem a Câmara aprova um projeto criando mais debênture para presídio e para educação, saúde, para um monte de área. Mas eu estou falando aqui de presídio, que é o que choca mais e a gente tem que alertar, porque educação também vai ser um desastre. A gente perdeu o controle da saúde, etc. Mas presídio é um absurdo. Ontem eles acrescentaram mais uma. Acrescentaram mais uma e ninguém te escute. Parece que isso não aconteceu no Brasil ontem. Eu vou colocar aqui, Álvaro, na tela para vocês verem. Ó, Câmara aprova projeto que cria debêntures de infraestrutura. Deputados analisaram as mudanças feitas na proposta pelo Senado e o texto segue para a sanção, tá? Aqui eles vão explicar mais ou menos o que é. Vão falar que as debêntures são títulos ao portador emitidos pelas empresas com promessas de pagamento de juros após determinado período. E aí, essas debêntures têm uma diferença para as antigas. As antigas, o financiador da empresa, quando ele ganhava grana, ele recebia uma renda sem imposto, livre, porque ele tem mérito. É muito meritocrático, por quê? Porque ele está contribuindo para o país, para encarcerar a população jovens negros desse país. É um racista, então, por ser um racista desgraçado, ele não tem que pagar imposto de renda igual o professor, que não faz nada, né? Então, por ele ser um racista, tem que dar imposto de renda para ele isento. Aí, o que os caras fizeram? Uma porra, a empresa está pagando o cara, ela está se esforçando, ela está pegando o dinheiro do cara, e ela paga para o cara, né? Para o sócio dela, entre aspas, no financiamento. Aí, quando ela deu 10 reais para o cara, o cara não pagou imposto, né? Bom, a ideia deles foi a seguinte, Álvaro. Por que a gente não deixa essa empresa descontar os 10 reais que ela pagou para o cara do imposto de renda da pessoa jurídica dela e da contribuição social dela sobre o lucro líquido? Não precisa pagar esses 10, tira da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, porque você já deu uma contribuição inestimável para a população ao encarcerar a população jovem negra. Pô, isso é racismo, isso é racismo. O ministro Silvio Almeida já se posicionou, enquanto o outro secretário fala que tem que expandir. Assim, se a gente não acordar, a gente não vai conseguir interromper um projeto que é um projeto desenhado pelas classes dominantes desse país. As classes dominantes desse país, Álvaro, ela é escravocrata, ela é autoritária e ela é subordinada ao imperialismo. Então, vamos lá. Subordinada ao imperialismo, eu copio o modelo americano. Escravocrata, pô, óbvio. Eu vou pegar e vou aprisionar todo mundo, pô. Eu empobreço a população, causo miséria e depois eu aprisiono e ainda ganho uma grana por estar aprisionando a população negra desse país. E aí, terceiro, expoliativa. Por quê? Porque não basta eles ganharem grana. Eles ainda querem incentivo fiscal para fazer essa droga. É uma vergonha. E tem que parar. Isso tudo a gente acaba por decreto. É um monte de decreto regulamentando esses projetos de lei. Revoga tudo e acaba com o PPI, pô. Pelo menos para a educação, saúde e presídio. Pelo menos para isso. Presídio... Ó, Álvaro, isso é muito sério. O Bolsonaro não teve coragem de fazer isso. O Temer não fez. Aí a gente criou esse negócio. E aí agora a gente já está indo para o segundo presídio no modelo PPI. Parcerias público-privadas. Dentro do PPI, Bolsonaro levou quatro anos tentando e não conseguiu. Porque é um incompetente para fazer até o que ele quer. E aí, em um ano a gente vai para o segundo agora. Que vai ser o segundo vai ser em Santa Catarina. Já está lá. A gente está sendo formulado junto com o BNDES. Essa construção toda sendo feita. Então, Álvaro, é muito importante a gente não apenas não ser racista. Nós temos que ser antirracistas. E se calar de uma atitude que se fosse em qualquer outro governo, a gente estaria caindo dentro? É errado. É errado. Então, eu acho que nós temos que nos reorganizar e ter coragem. Te falar o seguinte, presidente Lula. Não vamos aceitar que o senhor continue fazendo isso. rompa com esse modelo. Porque nós que elegemos o senhor não foi o mercado financeiro, não foi a Faria Lima e nem a empresa que está privatizando o presídio. Pode apostar, presidente Lula, que o dono dessa empresa que privatiza o presídio é um bolsonarista. Pode apostar. E nós que o elegemos. Então, vamos exigir. Fazer a grande política, pessoal. É isso. Todo mundo acha hoje em dia. Ah, não tem correlação de forças. O Congresso, o Reacionário. Gente, se não tem correlação de forças, você tem que trabalhar para essa correlação de forças passar a existir. E isso é cobrando. Inclusive, cobrando do governo, porque são medidas por decreto. É o presidente assinando. No caso, foi o Geraldo Alckmin, que ele era o presidente em exercício. Mas, o presidente Lula pode revogar isso amanhã e, pelo menos, não aprofundar um modelo que vai ser atistrutivo. É um bando de economista ignorante, no tema da segurança pública. Eu também sou. Eu só sei que é racismo. Eu só sei o que aconteceu nos Estados Unidos. Isso todo mundo deveria saber. Determinando qual é o rumo da segurança pública nesse país. Para dar dinheiro para uma empresa, Álvaro, que viola direitos trabalhistas. Essa empresa que privatizou presídios lá, ela é horrível. Cheia de processos. Então, a gente está criando uma situação devastadora. Finalizo agora, de verdade, para não encher o saco de vocês. Esse desembargador que escreveu a matéria na Folha, falando que esse tipo de privatização é uma forma de escravidão moderna, ele alega o seguinte. Que qual é a tendência desse processo? A gente vai chegar para a população e vai falar o seguinte. A gente não, né? A direita. A direita vai chegar para a população e vai falar assim. Você acha justo a gente gastar 250 reais de dinheiro público dos nossos tributos para bancar preso? Para bancar criminoso? A gente está gastando 250 reais por dia. Faz a conta em quanto que dá isso por mês. Dá 7,500. A população, pô, a gente gasta 7,500 com esse cara. Ele é, pô. Isso é um absurdo. Vamos parar de gastar isso. Agora, ele vai pagar para ficar preso. Aí, a gente deixa a empresa escravizar e reduz de 250 para 200. Olha, já economizamos. A empresa está escravizando ele lá, né? Está trabalhando sem salário, está sendo escravizado, mas aí caiu. Caiu de 250 para 150. Você acha que ninguém vai pensar nisso? Acha que o PL não vai pensar nisso? Aí você pega uma população sem emprego, sem perspectiva de futuro. O cara está puto da vida com tudo. Está desgostoso. Tocando. Foda-se já. E esse cara vai chegar e vai falar assim. Porra, ferra esse cara. Ferra eles. Então, a extrema direita, ela canaliza esse ódio. E aí, fica um perigo enorme quando a gente começa a dar corda para esse tipo de coisa. Se acontecer nesse governo uma expansão da desestatização do sistema prisional brasileiro, nem moral para reverter depois a gente vai ter, gente. Nem moral a gente vai ter. Então, por favor, não se calem diante disso. Se calar é um erro. É isso aí, Álvaro. Desculpe aí o Tom, porque esse assunto, eu estou trabalhando com isso desde abril e eu estou um pouco chateado com isso, mas eu creio que agora com o Silvio Almeida entrando vai ser revertido. Então, aí as informações, a opinião e a indignação a qual nos somamos de Davi Decache. Esse foi o plantão do Meteoro. Valeu! Fui!